Opa! Fala, meus jovens! Vamos resolver mais uma questãozinha da EAR. Essa questão que envolve os conceitos de geometria analítica é bom para a gente revisar, porque a prova está aí. Vamos lá? Vamos fazer mais essa. Sejam os pontos A, B e C. Se a distância entre A e B é a mesma que entre B e C, a soma dos possíveis valores de K é... Então, se liga, meus jovens. O que você precisa saber nessa questão? Somente a fórmula da distância entre os pontos em geometria analítica. Por quê? Porque se eu sei calcular a distância entre o ponto A e B, eu calculo. Se eu sei calcular a distância entre os pontos B e C, eu calculo e depois igualo as duas distâncias. Porque ela me disse, na questão 1, que são iguais essa distância. Quando igualar as duas, certamente conseguirei resolver e encontrar os valores de K, que ele me pede não um, nem dois valores. Ele me pede a soma desses possíveis valores. Beleza? Então, vamos começar calculando a distância entre os pontos A e B. E aí, eu começo chamando a sua atenção para o seguinte, meu jovem. Se você começa fazendo X do A menos X do B, você continua com a mesma ordem para o Y. Y do A menos Y do B. Cuidado, porque é nessa hora que você erra muitos sinais. Então, se liga, eu comecei fazendo B menos A. Olha aí. 2 menos menos 2. Representei. Menos 1, menos 2. Olha aí. Está representado na sua tela. E aí, eu faço a conta. Menos com menos, mais. 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado, 16. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Olha aí. 4 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9 mais 16, 25. E raiz de 25 é 5. Resolvido a distância entre A e B, essa era mais simples. Agora, eu vou fazer a distância entre B e C. Agora, eu tenho variável. Se liga. Fica atento, hein? Olha aí. 5 menos 2. Representei. K menos menos 1. K menos menos 1. Tomei cuidado com os sinais. Agora, é só eu continuar resolvendo isso aí. 5 menos 2, 3, 3 ao quadrado. K mais 1 ao quadrado é o produto notável quadrado da soma. K ao quadrado, mais 2K mais 1. Beleza? Feito isso, agora eu já sei que eu preciso igualar as duas. A distância de B, C, com a distância de A, B. Então, eu igualei 9 mais K ao quadrado, mais 2K mais 1, a 5. Só que o que eu fiz? Para assumir com a raiz, eu elevei os dois lados ao quadrado. Então, eu sumo com a raiz desse daqui e elevo 5 ao quadrado do lado de lá. Beleza? Agora, é só resolver essa equação. Vamos lá. Resolvendo a equação. K ao quadrado, mais 2K. 9 mais 1, 10. O 5 ao quadrado, 25. Vai para o outro lado. Menos 25. 10 menos 25. Menos 15. Tem uma equação do segundo grau. E aí, você precisa aplicar a báscula. Também tomando cuidado com os sinais. Menos B, menos 2. Mais ou menos B ao quadrado, que é 4. Menos 4 vezes 1, vezes menos 15. Está representado aí. Isso sobre 2A. O A é 1. Belezinha? Se você tem dificuldade sobre a equação do segundo grau, tem um vídeo completo, uma aula completa sobre a equação do segundo grau no nosso YouTube. Corre lá e assiste assim que acabar essa questão. Vamos lá. Resolvendo isso aqui ainda nos cálculos aritméticos. Olha aí. Menos com menos, mais 4 vezes 15, 60. 60 mais 4, 64. Menos 2, mais ou menos, raiz de 64, que é 8. Isso sobre 2. Tenho duas respostas. Menos 2 mais 8, 6. 6 dividido por 2, 3. É a minha primeira resposta. Menos 2 menos 8, menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. E a pergunta do cara foi a soma dos possíveis valores de cá. Então, eu tenho que somar o menos 5 com 3. Menos 5, mais 3, menos 2. Alternativa D. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um grande abraço.